O que é o português de Portugal? Aquelas lições, sugestões que tem a fazer em relação aos portugueses, quando olha para Portugal? E sobretudo pensando nos mais novos, que mudam mais rapidamente com os mais velhos, não é? O que é que acha? Bom, o que eu acho é que toda a minha aprendizagem, obviamente, vem das minhas raízes, como foi na Madeira. Ser muito jovem, 11 anos, depois fui para Lisboa, aquele período depois, tive aquele passo mais importante da minha vida que foi ir para o estrangeiro. E a partir daí comecei a ver as coisas de uma maneira diferente, aprendi, tenho muitas coisas dos ingleses, tive lá 6 anos, depois fui para aqui, para Madrid, e tenho um pouco a cultura desses três países de Portugal, Espanha e Inglaterra. Por exemplo, com os ingleses o que é que aprendeu? Aprendi muitas coisas, eu gosto muito da mentalidade dos ingleses porque são muito profissionais. Todos aqueles que estão inseridos, acho que são muito profissionais, são muito pontuais, são sérios no trabalho, que isso a mim é uma coisa que eu valorizo muito, a seriedade e o profissionalismo. É um povo justo no meu ver, falo na área mais do futebol, obviamente, e é uma cultura que eu gosto muito, como se usa muito a palavra em Inglaterra, polite, isso é algo que... Isso que é uma educação, que é mais do que ser um velho, uma educação, não é? E eu identifico muito com isso. E a Espanha? E a Espanha? O que é que aprendeu? A Espanha é uma cultura que eu gosto bastante. Obviamente é um povo extrovertido, um povo positivo em muitos aspectos. Valorizam o que é deles, que isso para mim é algo que devíamos aprender em Portugal. Ora! Não valorizar tanto os estrangeiros e esquecermos o produto da casa. E há alguns conselhos que podia dar aos portugueses e, sobretudo, aos jovens? Portugal tem muito potencial de ver-se, basta ligar a televisão e ver portugueses em outras modalidades, outros esportes, outras tecnologias, várias coisas e são muito competentes, mas eu acho que, como disse anteriormente, o povo português é um povo pessimista. Acho que... Ganhar vai ser mais otimista. Está, obviamente, porque sermos positivos, isso ajuda no nosso bem-estar, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com os outros, no nosso próprio ciclo, na nossa família. Acho que nem sempre é fácil, obviamente. Mas há que puxar para cima, não é? Exatamente, não sei que não é fácil, mas é nas dificuldades que vê-se realmente quem é os lutadores. E acho que foi isso que eu tenho vindo aprendendo, obviamente, a minha educação. Sim, mas você é um gênio. E os jovens para os quais está a falar, e de que serve? Exemplo? Para quem é um exemplo a seguir? Não é querer ser como o Cristiano, ou como o Sr. Marcelo? Para ser o melhor daquilo que são. Ou seja, eu vejo por mim, o mundo sou eu. Eu quero ser o melhor da minha profissão. Eu acho que sou o melhor. É que se não pensarmos assim, não estamos bem, não estamos a dar prémios aos outros. Acho que temos que pensar nas nossas áreas que somos os melhores. E acho que, não só os portugueses, cada um na sua área, no mundo em geral, acho que temos que pensar que o mundo somos nós e temos que pensar... Mas isso não implica trabalho? Obviamente. Ora bom, quer dizer, não é só talento, não é só gênio, é um só trabalho. Não cansa nada sem trabalho. O que é a sua vida no dia a dia? Não é muito trabalho também? Obviamente. Acho que isso é o ponto mais alto, é o ponto de frisar, na minha opinião, é o mais importante, que é a dedicação, o trabalho. Todos os dias é um pouco, é um puzzle. Todos os dias uma peça nova para chegar... Você é pontual? Obviamente, é pontual. É que esse é outro ponto importante. Faz parte... Pontualidade, método, disciplina... Faz parte, Dudu, exatamente, nesses pontos que frisou e bem, a disciplina, as regras, e saber, para triunfar, há que ter regras, que vão haver regras, por mais talento que se tenha, por mais virtudes que possamos ter, se não há regras, se não há disciplina, não há dedicação, não há empenho, não há solidariedade, acho que... Mas como é que você percebeu isso, quando tinha, há 10 anos? Você era um miúdo, não é? Sai de Portugal, e como é que percebeu? Pode dizer que foi um bocadinho um ambiente inglês, o clima inglês, não é? Tudo, acho que por onde eu passei, mesmo saindo da Madeira tão jovem, passando por Lisboa, foi um momento que eu continuo a dizer que foi o momento mais difícil na minha vida. Porque estava solitário, não é? Estava solitário, deixei a minha família, deixei o meu pai, minhas mães, minhas irmãs, etc. Ir para Lisboa, para a capital, quase um país diferente, para quem é da Madeira. Certo. Falar o sotaque, quase um idioma diferente. Sim, e era muito novo? Era muito novo, deixaram os meus pais com 11 anos, foi o momento mais difícil que eu tive. E aí começas também a perceber as coisas, dificuldade, chorava todos os dias, ligava para a família, e aí comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Tive sete anos, depois para Manchester não sabia falar o idioma, não sabia falar o idioma, mas não houve qualquer problema, porque a bagagem que eu já tinha anteriormente fez-me suportar todas as dificuldades, era mais que suficiente. A gente está nestes anos todos, desde o jovem Cristiano Ronaldo, que chegou à Inglaterra, até ao Cristiano Ronaldo agora, o mundo mudou. O mundo mudou. Portanto, isso torna mais difícil a missão de ser melhor, é mais exigente, é fisicamente mais exigente, é em termos de dedicação é mais exigente. É tudo mais exigente. O que era no princípio um divertimento passou a ser um trabalho, passou a ser uma responsabilidade. Mas com gozo, sempre com algum divertimento ou sem gozo? Tudo tem que haver uma certa diversão, mas uma diversão calculista, uma diversão com o objetivo de que... De eficácia. De eficácia, de objetivos, porque jogaram o maior clube do mundo. Isso é outra coisa importante também para quem nos ouve, haver objetivos. Obviamente. Haver objetivos e ter presentes objetivos, às vezes perde-se isso. Tem que haver sempre objetivos. Acho que ano após ano tem que haver objetivos, tem que haver... Mesmo quando se está na crista da onda? É que o mais difícil, nas economias, como nos países, como nas pessoas, é que a pessoa está no topo. Deve ser muito difícil aguentar o topo. É o mais difícil. Não é? É desafiar. Eu acho que é... Chegas a um certo ponto que estás a desafiar a ti mesmo. Já não estás a querer demonstrar nada a ninguém. Queres demonstrar a ti mesmo. Pelo menos eu penso assim, podia dizer, já ganhei tudo, estou bem da vida, não tenho que me chatear por isto, por aquilo, trabalhar menos, vou manter, mas não, é ser ambiciosa. Sim, é uma questão que eu queria também perguntar. A vida de hoje não é um bocado a especialização em excesso. Quer dizer, para ser o topo do mundo no futebol, tem que se passar 90% do tempo a fazer futebol. E quem diz futebol é economia, ou diz finanças, ou diz política. Não dá muito tempo para o resto. Difícil. É muito difícil. Falo por mim. Não me dedico só, único e exclusivamente, a treinar a parte da manhã. Começar às 11, acabar treino às 2, venho para casa, almoçar. Mas sim, um desenrolar de muitas coisas consoante o dia, que sei que são benéficas para mim, para o meu presente, que o meu presente é o futuro, o futuro é o presente, para ser cada vez melhor, para manter o meu nível até os 35, 36. Temos aqui já um conjunto de sugestões que são importantes, quer para os portugueses em geral, quer para os mais jovens em particular, jovens todo mundo, que de facto olham e querem ver no ídolo, mais do que a aparência física, mais do que o sucesso, neste caso, desportivo, querem ver a razão de ser, de isso acontecer. E que eu estou a ver que, para além do gênio ou do talento próprio, existe muito trabalho, existe muita disciplina, existe muito profissionalismo. Isso é o mais difícil. Uma grande aposta. Isso é o mais difícil. Uma grande persistência nos objetivos. O abdicar de muitas coisas para... O abdicar de muita coisa. O abdicar. Mas o que hoje é difícil. No mundo de hoje são tantas as solicitações. Solicitações, muita tentação. Então quando se é famoso deve ser... É muito difícil. Mas mesmo não famoso, a dispersão é um dos problemas deste tempo. Ainda por mais na cultura onde vivemos, por exemplo, Espanha, por exemplo, que é uma sociedade muito aberta, um povo alegre, um povo contente, que vive o dia a dia bem, são sempre felizes dentro das suas dificuldades, obviamente, mas que é algo que a mim me surpreende um pouco, um país que faz fronteira com Portugal, uma mentalidade completamente diferente, ser muito diferente. Porque Portugal é o tal pessimismo muitas vezes, não é? Embora os mais jovens já não estejam nessa onda, mas é muito pessimismo achar que é pouco, ou contentar-nos com as vitórias morais, às vezes, não é? Mas também temos rasgos de capacidade e de heroísmo, não é? Temos muito potencial, temos... Houve momentos, na própria seleção, em que sentiu que a coisa estava ali por uma nesca, podia ser ou não ser, e foi-se um apuramento, fez-se uma qualificação. É sempre... Estou a pensar em jogos muito recentes. O povo português é um povo sofredor. E quando tem... Quando está as coisas mais a que juntam-se todos, dizem... Tem de ser agora. Tem de ser agora, senão vamos para casa. E é nesses momentos que realmente vemos a força que têm os portugueses. Tanto a nível dos jogadores como a nível dos fãs, dos adeptos. Nota-se. Sim, dos portugueses espalhados pelo mundo, que vivem por todo o mundo. Digo eu, para mim, porquê que não fazemos isso mais vezes? Será que custa assim tanto? O cristiano, além de ser quem é, acontece que é pai. E tem um filho. E chegou a ir da escola agora. Aí chegou a ir da escola. Aí é o artista. Olha, vem cá. Vem cá num instante, pá. Ainda por cima está super-homem. É, pá, isto é o maior elogio que pode fazer ao pai, estar super-homem. Sabias que tens um pai super-homem, não é? Ora, fica aqui ao pé do pai. Bom, e agora pergunto o seguinte. E como é que vai ser educado este jovem? Um beijinho, agora arranca para ali. Isto é uma grande aposta, hã? Uma grande aposta. É mais tímido. Deixas horas para aparecer. É mais tímido, é mais tímido do que o pai, não? Ainda é mais tímido. É tímido, é uma criança muito bem educada. Os valores que os meus pais ensinaram, a minha família, os meus irmãos, passam pela educação, que é algo que os pais podem controlar. Que é a educação, a educação dos filhos. E isso para mim é o mais importante. Crescer num meio, neste meio, não é igual. E com os valores de que falámos. Trabalho, disciplina, método. Além do talento que vier a ter. Tive sorte também, tive sorte porque é uma criança abençoada. É uma criança abençoada e eu noto isso pelos valores que tem. São parecidos com os meus e o que eu posso dizer é que seja. E vai ser um português do mundo também. Vai ser, vai ser. Dentro da tradição nacional, um português do mundo e no mundo. É um espanhol, português, inglês. Além de ser otimista, é alegre ou não? Eu acho que sim, eu acho que tenho os meus dias também. Porque o português tem também, às vezes, traços de alegria. Apesar do pessimismo, tem assim, rompantes de alegria. E você tem momentos de alegria. Eu acho que sim, eu acho que sou uma pessoa alegre. Se estiver rodeado com as pessoas que eu gosto, especialmente o Cristianinho, a postura dele ali. Tendo de ser o máximo alegre. E sou uma pessoa muito positiva. Acho que isso é um dos meus pontos fortes, que é ser uma pessoa positiva, calculista. E acredita nos outros também. Além de acreditar em si, acredita nos outros. Temos que acreditar, porque sozinho não chegamos a lado nenhum. De comunidade, acreditar nos outros. Sozinho não vamos a lado nenhum. Por isso, há que confiar nos outros. Há que confiar também no potencial, nas ideias, naquilo que eles podem trazer de útil. Portanto, o desporto ainda é uma escola de virtude. Ironicamente, nós prometemos não falar de futebol, mas o desporto é, tem sido para si, uma escola de qualidade. Valorizou as qualidades que tinha e que entende que são importantes. Valorizei ao máximo. Valorizei ao máximo o talento que tive. Basicamente, é a palavra mais certa. Tirei proveito daquilo que eu sei fazer. Todas as pessoas que eu conheço, que vou conhecendo cada vez mais, há sempre um talento. Há sempre, sempre, agora. Se agarrarmos no nosso talento... Primeiro tem que descobrir a tempo. Descobrir, exatamente. Depois tirar proveito dele. Tirar proveito. E ter condições para tirar. Também. Há alguns que não têm. Mas as condições também procura-se. Mesmo na dificuldade, conseguimos buscar planos e matchs para conseguir ser ainda melhor. É sempre as desculpas das pessoas que é... Eu não tive oportunidade. Eu não tive oportunidade e não temos aqui possibilidades para isto. Não. Quando a gente quer, a gente consegue encontrar. Seja onde for. Aí há também um fator que não sei se pesou na sua vida, que é a sorte. 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 Sorte dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Sorte dá muito trabalho. Mas obviamente... É preciso às vezes esperar pela sorte. Tive sorte. Se calhar tive. Tive sorte. Tive sorte de ter uma oportunidade. Mas da oportunidade que eu tive, também... Valorizou. Valorizei ao máximo. E aproveitei. E aproveitei. Mas sorte, obviamente que... É uma palavra importante na vida quotidiana de todas as pessoas. Mas saber também aproveitar da sorte. E que muita gente não consegue. E agora, um pouco para completar este nosso racino, vamos completar onde começamos. Imagina que está a falar para um encontro, que é um grande encontro, que comora o centenário da Federação de Coisas de Futebol. Que tem muita responsabilidade, irmão. Porque tem 17 seleções, gente muito miúda, caraúda, a todos os níveis. Fala-se mais dos top, mas há um pouco de tudo. E é um desporto de massa. E é um desporto de juventude e de futuro. Quer dizer, é mais futuro do que passado. Não envelheceu. É um desporto que não envelheceu. Mensagem final para essa gente, sobretudo para os mais novos. Uma. De otimismo. Acho que a mensagem é, principalmente para os mais jovens, que estão a crescer e que querem fazer do seu trabalho um sucesso, é ser otimistas, ser profissionais o máximo possível e trabalharem muito. Eu acho que isso, a palavra trabalho, é chave para o sucesso. E, obviamente, ter um bocadinho de sorte. Isso também conta. Obrigado, Cristiano. Obrigado, El.